Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do PagBank. Lançou o seu próprio cartão, o cartão Visa Internacional. Este que eu estou mostrando na tela do vídeo para todos os clientes, sem anuidade. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do PagBank, a assessoria de imprensa da Visa, mandou para o nosso canal a nota sobre o lançamento deste cartão. E também eu falei com o pessoal do PagBank como vai ser, para quem que é, vai ter taxa, não vai ter taxa, quem vai receber, como fazer, quando será. E eu vou mostrar para vocês após a nota das assessorias, tá bom? Vamos então a primeira nota da assessoria de imprensa do PagBank. PagBank, a conta digital grátis do PagSeguro, anuncia cartão Internacional Visa grátis e sem anuidade para todos os clientes. A partir de julho, clientes poderão movimentar facilmente o saldo da sua conta digital PagBank com o novo cartão Internacional grátis e sem anuidade. Com a conta digital é possível pagar contas, recarregar celular, solicitar empréstimos, pedir portabilidade de salário e ainda receber transferências TED para qualquer banco. São Paulo, 4 de julho de 2019. O PagBank, PagSeguro, empresa do grupo UOL, que oferece soluções completas para pagamentos online e presencial, lança em parceria com a Visa a partir de julho o cartão Internacional Visa para todos os clientes da conta digital PagBank. Sem mensalidade ou anuidade, o cartão Internacional Visa também possui um diferencial tecnológico. Funciona por aproximação NFC. Basta aproximar o cartão das maquininhas habilitadas para pagar sem digitar, senha nas compras até R$ 50,00, o que trará ainda mais agilidade para o cliente. O cartão PagBank Visa é aceito em milhares de estabelecimentos e também permite compras online, em sites e aplicativos, de filmes e séries, música, transporte, alimentação, entre outros. A disponibilização do cartão Internacional Visa para os clientes da conta digital PagBank faz parte do compromisso da empresa de democratizar ainda mais o acesso aos serviços financeiros no país, facilitando a rotina dos clientes com toda a segurança e credibilidade do UOL. Acredito que o cartão é crucial para oferecer uma jornada financeira completa aos clientes do PagBank. O usuário ganha uma experiência de pagamento mais simples e conveniente e pode acessar seu saldo de conta quando quiser. A combinação da inclusão digital aliada a tecnologias como a de pagamento por aproximação é a receita perfeita para transformar o hábito de compras com mais segurança, conveniência e praticidade. Conta Eduardo Abreu, vice-presidente de novos negócios da Visa do Brasil. A conta digital PagBank é gratuita e pode ser aberta sem burocracia, em três minutos diretamente no aplicativo PagBank, PagSeguro, disponível para Android e iOS. Com ela, é possível pagar contas, recarregar celular, solicitar empréstimos, pedir portabilidade de salário e ainda fazer e receber transferências TED para qualquer banco. Em caso de dúvidas, utilize o chat do aplicativo que tem atendimento 24 horas. Só para vocês saberem, no mundo, a tecnologia por aproximação também cresce exponencialmente. Mais de 30% das transações Visa na Ásia Pacífico já são por aproximação. Os mercados líderes incluem Austrália, 92%, Nova Zelândia, 72% e Singapura, 63%, fonte dados da Visa.net, setembro de 2017. Gente, então tá aí o novo cartão PagBank da PagSeguro, né? Mas agora ele é exclusivo da conta digital PagBank. Já fizemos vários vídeos mostrando para vocês como fazer, como adquirir a conta digital. Antigamente você recebia o cartão PagSeguro, agora é exclusivo este cartão PagBank. E todos os clientes que aderirem à conta digital PagBank receberão gratuitamente este cartão da PagBank sem anuidade. Então ele não terá mensalidades, não terá anuidades. É um cartão Visa e você vai utilizar ele na modalidade crédito, tá? Visa Internacional. Eu achei o designer do cartão muito bonito, tá? E é para todos os clientes. Este cartão vai estar disponível para todos os clientes da base da conta PagBank, tá certo? Para saber quando vai estar disponível, basta você ficar de olho no seu aplicativo que ele vai aparecer para você a opção de solicitar o cartão. E assim você poderá pedir esse cartão Visa sem anuidade e sem tarifa também. A conta PagSeguro, que a gente fala aqui que é a PagBank, ela é completa, né? Eu já mostrei um vídeo aqui mostrando para vocês e farei um outro vídeo. Assim que o meu cartão chegar, eu posto ele e mostro a conta para vocês também que eu utilizo com frequência hoje a da PagBank, tá? Eu acho o designer legal, o designer muito bonito, por sinal, para utilizar. E eu tenho segurança com a PagBank, já venho usando já há algum tempo e não tive até hoje nenhum problema de ter que ligar, fazer reclamações ou coisas afins, tá? Então está aí a nota para vocês da assessoria de imprensa do PagBank e da Visa para o nosso canal. Mais detalhes eu vou deixar embaixo do vídeo para vocês, a matéria completa, fica embaixo do vídeo para vocês aí degustarem, tá bom? Bom, gente, este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento do cartão PagBank, aqui no canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Lucas Ferraz, um grande abraço! Mr. Siris, um grande abraço para você também! Rafa Selling Portes, um grande abraço para você também! Melo Santos, um abraço! Anderson Celso, Ultra, um grande abraço! Marcos Nunes, Evangelista, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!